Herói! Hoje apresentamos... Boneco de Neve! No jardim, as crianças estão brincando juntas. É muito macio, Arafa. Eu não gosto disso, é chato. Ah, parece neve. Podemos fazer um boneco de neve. Boa ideia, crianças. Vamos fazer juntos. Sim! Mais algodão! Mais algodão! Mais algodão! Passa mais alg... Hum, que interessante. O algodão acabou. Acabou! Não pode ser! Ah! Estou quase terminando o meu boneco. Eu só preciso de mais algodão. Não tem mais? Você acabou com tudo? Aguarela, éramos pra fazer o boneco juntos. O que aconteceu, crianças? O algodão acabou. E não poderemos terminar o nosso boneco. Nem é o meu. Mas não íamos fazer o boneco juntos? Oh! 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 Hã? Oh! Oi, amigos! Oi, Herói! Um passarinho me contou, coberto de neve, que vocês não conseguiram acabar o boneco. Eu conheço um lugar especial onde poderemos fazer isso. Vamos? Sim! E vocês, amiguinhos, querem vir? Sim! Queremos vir! Claro que sim! Tu, tu, Tune, sobe ao céu, é genial. Tu, tu, Tune, vai ao fundo do mar. Todo mundo novo você vai descobrir. Sim! De mãos dadas com o amiguinho herói. Chegamos! Bem-vindos ao Parque da Neve! Uau! Incrível! Que legal! Amigos! Aqui poderemos fazer juntos um boneco de neve! Sim! Vamos lá! Com tanta essa neve, posso fazer meu boneco. Ah! 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 Não passou nem perto, Mayli. Ah! 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 Eu odeio essa neve! Ah! Com essa neve toda poderemos fazer um boneco bem lindo. Ah! 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 Ah não! Não, de novo não. O que houve, Aquarela? Não consigo fazer o boneco, pois a neve desaparece. Hum, já entendi. Parece que o Itwi quer nos mostrar uma coisa. Isso! Pessoal, posso fazer o boneco com vocês? Sim! Lá vai! Obrigado, Aquarela. Pronto! Viva! Mas falta alguma coisa nesse boneco? Olha o que tem na sua mão, Aquarela. Nexo, me ajuda-se, por favor. Pronto! Conseguimos! Sim! Que lindo! Muito grande! Uma mão sozinha não pode soar, Mas as duas juntas fazem plaf-plaf. Uma mão sozinha não pode soar, Mas as duas juntas fazem plaf-plaf. Somos uma equipe pronta para ajudar, Se juntarmos nossas forças, ninguém pode nos parar. Somos uma equipe pronta para ajudar, Se juntarmos nossas forças, ninguém pode nos parar. Com suas mãos e as minhas mãos e as de quem mais chegar, Formaremos uma equipe que vai te encantar. Com as mãos e as mãos de todos nós, Com as mãos de todos nós e de quem mais aparecer, Formaremos uma equipe que consegue vencer. Uma mão sozinha não pode soar, Uma mão sozinha não pode soar, Mas as duas juntas fazem plaf-plaf. Com suas mãos e as duas juntas fazem plaf-plaf. Com as mãos e as minhas mãos e as de quem mais chegar, Formaremos uma equipe que vai te encantar. Com as mãos de todos nós e de quem mais aparecer, Formaremos uma equipe que consegue vencer. E agora, olhem! E vocês, do que vão brincar com seus amigos hoje? Até a próxima! Hoje aprendemos que é mais divertido quando fazemos as coisas juntos. Quero mais herói! Ei! Quero mais herói! Ei! Hoje apresentamos... Um, dois, três, vamos tocar! Nossos amigos estão brincando no Parque do Jardim com seus instrumentos. Eu tenho ideia! Vamos brincar de orquestra! Que ótima ideia! Parece delicioso! Eu adoro inventar músicas! Não! Vamos tocar minha música! Sim, sim! Vamos tocar a música do rock! Lá, 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 lá! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Sim! Vamos tocar todos juntos! Assim não vou brincar! Essa é a pior orquestra que eu já ouvi! É verdade! É verdade! Não parecemos uma orquestra de verdade! Oh! 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 Herói! Oi, amigos! Oi, Herói! Parece que algo não se escuta bem. Ah! Não conseguimos! Queremos brincar de orquestra, mas não está dando certo! Hum! Já sei! Vamos ao Parque da Música! O lugar onde nascem todas as canções! Sim! O Parque da Música! Isso sim, eu acho que eu também! Vamos! Sim! E vocês, amiguinhos, também querem vir com a gente? Sim! Queremos ir! Claro que sim! E sobe ao céu, é genial Tu, tu, tui, vai ao fundo do mar Todo mundo novo você vai descobrir De mãos dadas com o amiguinho herói Uau! Chegamos! Bem-vindos ao Parque da Música! Uau! Que lindo! E tem instrumentos pra todos E gigantes! E são lindos! Que som legal! Música de todas as cores! Que lindo, que lindo, que lindo! Que interessante! Música de todas as cores! 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 Vejo que já escolheram seus instrumentos Agora podemos brincar de orquestra Prontos? Música de todas as cores! Podem ser três! Música de todas as cores! É um... Dois... Três! Música de todas as cores! Música de todas as cores! Sou o primeiro. Segunda. Eu, eu a terceira. E eu o quarto. Vou terminar primeiro. Muito bem. Preparados? Vamos lá? Já! Bem, amigos. Tocando um de cada vez. Se escuta muito bem. Sim. Somos uma orquestra? Claro que sim. De novo? Uau! Somos uma orquestra! Sim. E a mais musical de todas. E agora? Olhem! E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Sim! Como se escuta bem quando trabalhamos em equipe? Até o próximo programa! Hoje aprendemos que tudo é muito melhor se trabalharmos em equipe. Agora podemos tocar minha música!